Você sabe do detalhe desses furinhos que tem aqui? Não, senhor. Esse daqui não pode passar graxa, você sabe? Sabia? Esqueci. Não deram o bisu para você? Não, senhor. Isso aqui é feito proposital aqui para fazer a passagem do ar lá para dentro. Toda vez que você aperta o pé que você está andando, aqui está passando o ar, indo e voltando. Então, mantém o pé seco. Se você passa graxa aqui em tudo e passa aqui, o que acontece? Você tampa os buracos. Você não sabia disso? Não, senhor. Ele é feito, não é à toa, não é para enfeite isso aqui, não. É para respirar o pé. Então, quando passar graxa, procura limpar aqui, ó. É um bisu que eu dou também. E quando entra água, a água sai por aqui. Ela entra e sai, entra e sai. A gente costuma passar graxa, né? Verdade, senhor. Mas legal, cara. Então, agora você, no dia da entrega da boina, você vai lá na frente e receber. Vai chamar seus pais, diferenciado. Vai ser um dos destaques. Legal. E você estava junto com ele lá, o tempo todo. Ajudou bastante? Aí, ajuda ele a montar tudo aí. Ajuda ele a montar tudão. Obrigado por vocês terem parado um pouquinho aqui, tá? É isso, senhor. Eu sei que vocês estão cansados. Chegando do ralo. Vai ter que ainda lavar tudo isso aí, final de semana, né? Mas pega o pai para ajudar, né, com a tente? Pai, é para essas coisas, né? No caso, eu moro sozinho, senhor, mas... Ah, é? Você mora sozinho? Você já está independente, então, guerreiro? Vai ter que fazer tudo sozinho, então. Senhor. E agora? Você vai almoçar? E comida? Como é que você faz a comida? Comida eu faço em casa. Você mesmo? E hoje? Como eu estou no quartel, a gente acaba comendo aqui, né? E hoje? Hoje você vai ter que fazer lá? Hoje eu vou ter que fazer, senhor. Fazer ou então, como já está depois, não sei se eu vou descomprar a marmita ou não? Ah, entendi. Mas enquanto o mundo gira, o soldado se vira, senhor. É, isso aí. Está independente, essas coisas. Hoje em dia, você está indo no rumo diferente, viu, guerreiro? Sim, senhor. Hoje a maioria dos jovens quer ficar em casa, até 30, 40 anos. Minha mãe mora muito distante, senhor, né? 1.200 quilômetros de distância. Da onde? Onde que ela mora? Ela mora em Porteirinha, Minas Gerais. Minas. Minas Gerais perto de Uberaba, Uberlândia? Isso. Meu pai mora em Araguari. Fica distante uns 600 quilômetros. E por que você veio parar aqui? Eu morava aqui. Minha família acabou mudando. Eu estava com o alistamento já em andamento aqui. Ah, é? Você ficou por isso? Senhor, mas eu era voluntário, senhor. É? E a hora que terminar, você vai continuar aqui ou vai para Minas? Ainda não. Não sabe ainda, tá bom. É isso aí. As coisas vão acontecendo devagar, né? Não dá ficar pensando muito no futuro também, que é demais. É muito ansioso, né? É, é, é. É, é.